Salve, galera! Tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tenho um assunto bem importante para conversar com você. Eu espero que esse vídeo chegue para todos os alunos que têm vontade de usar para concurso público, você que está pensando em usar para concurso público ou coisa desse tipo, tá? Eu vou me apresentar para quem for novo aqui no canal, certo? E eu quero deixar umas coisas claras antes de eu falar isso aqui. Eu sou o professor Pablo Jamil, que dou aula de língua portuguesa, dou aula de redação, dou aula de literatura, beleza? Há muitos anos eu trabalho com preparação de candidatos para vestibular, Enem, concurso público. Me especializei durante uma época em concurso público, trabalhei nos maiores cursos preparatórios do Brasil. E, literalmente, eu viajei de norte a sul do Brasil, dando aula de língua portuguesa. Redação oficial também, que é um assunto que de vez em quando cai em algumas provas. Eu decidi gravar este vídeo porque, quando nós pensamos aí num contexto de estudo para concurso público, muita gente vai buscar informações. Nem sempre encontra uma informação precisa. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas informações precisas para vocês nesta série. Mas a primeira coisa é este vídeo. Tudo o que você precisa saber antes de começar a estudar para um concurso público. Atenção! Este vídeo não serve para desmotivá-lo. Serve para situar você em relação ao que significa, de fato, estudar para concurso público. Vamos começar aqui com o primeiro item. Beleza? Não é rápido, não é para ontem. Bem, quando a pessoa pensa, eu cansei desse meu trabalho, ou estou desempregado, cansei dessa vida desempregada, eu vou estudar para um concurso público. Geralmente, ele vai se guiar por narrativas da tia, do primo, do vizinho, do amigo, ou alguma coisa que ele viu na internet. Do tipo, eu estudei seis meses e fui aprovado no concurso da Polícia Federal, Auditor da Receita Federal, e o cara já se imagina lindão, posudo, vestido lá com a sua roupa, funcional, trabalhando e ganhando muita grana. Então, vamos lá. Não é rápido, não é tão simples, não é para ontem. Quando você decide estudar para concurso público, você primeiro precisa fazer um planejamento. Que planejamento é esse? Um planejamento de quanto tempo você tem disponível para estudar por dia, quanto tempo você está disposto a ficar nessa campanha, porque depende muito da sua base. Algumas pessoas têm mais formação do que outras. Então, por exemplo, conseguem recuperar a matéria de língua portuguesa muito mais rapidamente. Algumas possuem uma dificuldade extrema com conteúdos mais elementares, e por isso precisam formar toda a base do início. Muita gente cai naquela ladainha de achar, por exemplo, que as matérias de direito são mais importantes, e estudam, estudam, estudam um monte de assuntos de direito, aí quando aparece lá a prova, caem duas questões de direito administrativo, duas questões de direito constitucional, 32 de português, e aí o cara não passa e põe a culpa no direito. Na verdade, porque não teve base. Então, precisa saber, inclusive, quanto de conhecimento você tem para saber o que é que você vai estudar. Tem que saber que existem editais, existem prazos de concurso, taxa de inscrição e etapas de um concurso. Muita gente acha que é, estudei, passei na prova, no dia seguinte eu começo a trabalhar. Não é assim. Existem prazos. Existem prazos. Então, olha só que coisa importante. Até mesmo a realização de um concurso depende da situação do país. Você verificou isso, por exemplo, na pandemia, que tivemos muitas provas que foram suspensas, aplicação que foi postergada por causa da pandemia. Também existe uma vontade governamental por trás disso. O serviço público, a máquina pública, depende de recrutamento via seleção. Só que, de governo pra governo, existem visões distintas. Alguns modelos de governança querem uma máquina pública mais enxuta. Outras querem uma máquina pública mais inchada. Então, depende muito da visão para haver mais ou menos concursos. Pode ser, por exemplo, que o concurso que você queira, sei lá, do NSS, que a galera tem que esperar muito tempo pra sair um concurso. Muito tempo mesmo, sabe? Cerca de seis, sete anos, por exemplo, até que saia uma prova dessa natureza. Então, presta atenção. Esse é o primeiro tópico. Não vá pensando que é rápido e que você vai estudar três, quatro meses, vai passar no primeiro concurso. Existe a ideia, é claro, de que algumas pessoas são a exceção a essa regra. Mas a exceção é porque a pessoa já tinha determinada formação, já tinha uma inteligência emocional muito boa para responder as questões de prova. E é isso que você precisa colocar nesse cômputo. Mas nunca se considere a exceção, porque a sua forma de estudar vai ser uma forma que deverá se pautar por uma regra. Beleza? Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Segundo ponto. Você vai ter que estudar de forma consistente. Existem diferenças entre estudar muito e estudar muito de forma consistente. Alguns alunos pensam que Ah, eu vou agora cronometrar o meu tempo de estudo. Aí fica postando naqueles fóruns. Hoje eu estudei 15 horas líquidas. Certo? É mentira. Se ele tivesse estudado esse tempo inteiro, o resto ele estaria dormindo e não postando quantas horas líquidas ele estudou dentro do dia. Sabe? Essa história de eu estudei tantas horas líquidas é mais para inflar o ego e assustar as outras pessoas. Por quê? A quantidade de horas que você estuda em um dia não faz a menor diferença se no dia seguinte você não estudar. Vale muito mais uma pessoa que estuda duas horas todos os dias, ou uma hora todos os dias, ou 30 minutos sem parar todos os dias, do que uma pessoa que estuda 15 horas líquidas uma vez por semana. Você pode dizer eu acho que não, mas os estudos em neurociência, que é a comunidade científica da qual eu faço parte, porque eu sou pesquisador em neurociências, dizem o contrário, tá? Dizem o contrário dessa opinião que a galera tem. Tenho que estudar um montão durante o dia. Não é um montão durante o dia. É estudar de forma consistente sem interromper o seu fluxo. Quer dizer, eu estudo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mesmo que seja só 30 minutos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, duas horas. Sábado e domingo, uma hora. Beleza. O que você não pode fazer? Estudo uma semana, fico três semanas sem estudar. Estudo um dia, fico um mês sem estudar. Isso é o que não pode. Então, o segredo, que na verdade não é segredo para ninguém, é estudar de forma consistente, porque assim o seu cérebro identifica que você tem algo de relevância para memorizar. Próximo tópico importante. Aprenda a diferenciar sonho e objetivo. Sonho é aquilo que está num plano imaterial, que dificilmente se transformará em realidade. Por isso que é sonho. Você acessa quando está dormindo. Existe a diferença fulcral entre sonho e objetivo. O meu objetivo é ser aprovado em um concurso público. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a minha pessoa. Estou aqui. E o meu objetivo está aqui. E nesse caso seria eu nomeado e já trabalhando. Você precisa traçar todas as etapas do plano para atingir esse objetivo. Então, você vai colocar lá começar a estudar, ajustar os estudos, praticar bastante, aparecer o meu concurso, porque de nada adianta você estudar para um concurso que não vai existir. E aí sim, passar na prova, resolver a prova, passar por todas as etapas. Lembre-se de que se você estabelece isso como um objetivo, você consegue alcançar. Se você continua dizendo que isso é um sonho, isso não vai sair do plano dos sonhos. E você não vai conseguir alcançar. Nossa, Pablo, isso me desmotivou. Eu espero que isso não te desmotive, que isso te motive para você transformar isso em objetivo e não continuar falando que é sonho. Outro tópico importante. Compre curso, não compre sonho. No momento em que chegam para vender para você um curso preparatório para concurso público, isso eu digo com bastante propriedade, porque eu trabalhei nos principais preparatórios, o apelo de venda é transformar tudo aquilo em um sonho. A música colocada no plano de fundo, a foto que aparece ali para você, a ideia de perguntar você já se imaginou como policial, como auditor, como alguma coisa assim, sabe? É para suscitar em você a ideia de sonho. E para colocar uma fantasia de que aquela pessoa que a atingiu é muito superior às demais porque ela atingiu o sonho. Não. Ela, na verdade, é uma pessoa comum que talvez passou raspando no concurso, talvez passou no momento em que nem fosse para ela passar, talvez essa pessoa que está em depoimento nem esteja contente com o próprio serviço, isso acontece muito, talvez esse depoimento ali seja um depoimento falso de gente que nunca passou em concurso, mas que está interpretando o papel de alguém que já passou. Pablo, isso acontece? É claro que acontece, cara. Você acredita quando colocam duas peças de roupa dentro do sabão, uma sai sem mancha e a outra com mancha? Você acredita nisso? Você nunca parou para pensar que são atores que estão fazendo aquilo ali e que aquilo é manipulado? Ah, isso aí eu sei que é manipulado, Pablo. E por que você acha que é diferente no momento de vender para você um curso? Você acha que alguém vai falar para você que ele tem matéria desatualizada? Será que alguém vai falar para você que ele tem matéria que é reaproveitada? Não, não vão falar. Vão dizer que é o melhor e que tira todas as manchas e que ajuda você a atingir o seu sonho. Enquanto tiver ajuda a atingir o seu sonho, você paga, mas não realiza. É objetivo, não é sonho. Você encontra 100% do conteúdo na internet. Você paga pela economia do tempo de busca. Isso é bem verdade. Existem diversos outros canais como o meu. O meu canal é de língua portuguesa e variedades. Beleza? Mas você encontra canal de raciocínio lógico matemático, canal de direito constitucional, canal de direito penal, canal de tudo que você quiser. Inclusive, os próprios preparatórios sabem disso e colocam todo o seu conteúdo grátis. Por quê? Porque eles sabem que você não tem tempo de ficar procurando. Você não tem saco pra isso. Você nem tem saco pra saber qual é a ordem correta dos assuntos pra estudar. E sabendo disso, os cursos fazem uma compilação de matérias e apresentam pra você. Então você paga por uma coisa que a gente chama de curadoria. Certo? Isso se você quiser pagar. Pablo, eu não tenho dinheiro. Não posso pagar. Então você pode assistir tudo online. Já tá lá 100%. Só que você vai ter que ter o trabalho de pesquisar e montar a sua sequência de estudos. Certo? E isso demanda bastante esforço. Precisa ler edital, precisa ler provas anteriores pra saber o que e como estudar. Mas que tudo já tá na internet, isso é fato. todo mundo tem uma história triste e uma história de superação pra contar. A maior parte nunca aconteceu. Você já viu aqueles vídeos motivacionais em que a pessoa fala eu era pobre, eu morava em tal lugar, eu passava fome, eu passava dificuldade, eu isso, eu aquilo. Pois é, por que a pessoa faz isso? Porque ela tá fazendo o que nós chamamos de jornada do herói dentro do marketing. Ou seja, ela começa com uma pessoa comum, simples e que estava enfrentando dificuldades e que era humilhada e que era uma pessoa que tava se sentindo muito pra baixo pra cooptar você que tá se sentindo pra baixo, que tá se sentindo pobre, humilhado, pensando que não tem perspectiva. Aí você se identifica, gera empatia. Aí a pessoa vai lá e fala assim, um dia eu falei, eu vou mudar minha vida e comecei a estudar pra concurso e estudei várias madrugadas e passei muita dificuldade, mas fui superando aos poucos, de repente fui aprovado, mudei minha vida, hoje tô rico milionário. É a mesma coisa que um filme do Van Damme, se você já assistiu algum filme do Van Damme, ou esses filmes com jornada do herói. O cara começa um paia, um desajustado que não se identifica com nada na sociedade. Pra você pensar, nossa, olha só, ele nem tem poderes. Daqui a pouco ele decide que vai mudar a sua vida. Aí de alguma forma misteriosa ganha poderes e vira o protagonista. Todo mundo quer ser o protagonista da própria vida, mesmo que não se identifique assim. No momento em que você olha lá o cara falando, eu decidi mudar minha vida, você pensa, eu também vou fazer isso. Vou fazer a mesma coisa que essa pessoa. Mas você sabia que a maior parte dessas jornadas de herói, a maior parte é um puro migué? Ou, se não é um puro migué, são elementos que são ajustados? Por exemplo, talvez a pessoa nem fosse pobre, nem passasse fome, nem passasse dificuldade, nem morasse num lugar muito diferenciado. Talvez a pessoa simplesmente trabalhava num lugar e falou assim, cara, sabe do que mais? Não quero mais trabalhar aqui, eu vou estudar. E estudou durante muito tempo e foi aprovado num concurso. Só que se a pessoa contar dessa forma, não tem tanta emoção e não consegue convencer você a comprar o curso dessa pessoa. entende? Não se leve por narrativa. A sua história é sua. Você não pode se comparar à história de outra pessoa. Certo? Você precisa entender que os seus motivos para começar a estudar ou para fazer alguma coisa são particulares seus. E sempre vai haver alguma história querendo buscar aí a sua identificação. Porque se encontra essa identificação, encontra o caminho para a sua carteira. O estudo para concursos é desafiador e solitário. É, exatamente. Por que ele é desafiador? Porque muita gente precisa ter resiliência, que é passar muito tempo estudando e não matar um leão por dia, mas desviar dos burros. Isso é o mais terrível. Por que eu digo desviar dos burros? Porque às vezes você entra, por exemplo, na internet para buscar uma questão comentada. Aí lá no meio do caminho tem aquela pessoa falando, não, mas essa aqui, por exemplo, esse professor não sabe nada. O negócio é fazer dessa forma. Sempre existe um aluno que sabe mais que o professor. Sempre existe aquele cara que é perito em concursos, que fez milhares de provas, mas que por alguma razão não está no serviço público. Entendeu? É o cara que é o experiente que já passou em todos, conhece todas as bancas, mas ainda está lá prestando prova, porque até hoje não assumiu nada. Sempre tem uma pessoa assim, sabe? Sempre tem o cara que monta os melhores materiais, mas ele nem usa os próprios materiais para estudar. Eu estou falando que existe um abismo entre a pessoa que se diz especialista e a pessoa que é de fato especialista. Eu costumo acreditar em especialista de matéria, tá? Por exemplo, eu vou citar um nome aqui aleatório, mas é porque uma pessoa, é um grande amigo meu, então eu cito. o professor Daniel Sena. O Sena é especialista em direito constitucional, certo? O cara é muito bom, então o material feito pelo Sena, eu vou olhar e falar, cara, esse material foi feito por um especialista. Eu sou especialista em língua portuguesa, eu sei dizer exatamente para você o que você deve estudar mais e o que você não deve estudar em língua portuguesa para uma prova de concurso público. mesmo assim, algumas pessoas que sequer, por exemplo, formação na área tem, se sentem no direito de dizer que o especialista não sabe mais que ela sabe mais, beleza? E como é que ela consegue convencer você? Contando aquela historinha. Cuidado! Especialista, você precisa observar qual é o currículo da pessoa para saber se de fato ela é especialista ou não. Por que que o estudo é solitário? Porque por mais que você tente entrar em grupos, tipo, o nosso grupo aqui é um grupo voltado para o concurso tal, todo mundo aqui está estudando para determinado assunto. De vez em quando você começa a olhar o pessoal falar que estuda mais do que você, que já tentou tantas provas e não passou e você começa a se desanimar. Cara, traga isso como uma coisa particular, como uma espécie de meditação. Você não tem que contar para os outros quantas horas você meditou. Quantas horas você estudou? Isso não importa para ninguém. Porque de fato existe gente que tenta ficar na frente da matéria durante 10 horas, mas não aprende o que uma pessoa em 30 minutos aprenderia. Certo? Não é essa a questão. Então, entenda, estudo é você como material. Ele é solitário. E ele é desafiador porque até você se acostumar com isso é um grande desafio. nem sempre sua família vai entender. Isso é fato. Muita gente pensa que você vai querer um serviço público porque você, sei lá, não quer trabalhar, não quer ir para o mundo competitivo. Não é assim, cara. A iniciativa pública para você ser aprovado é tão competitiva ou mais competitiva do que a iniciativa privada. Existe muita competitividade aí. É uma questão de escolher, certo? É uma questão de escolher que tipo de carreira você quer seguir. Então, cuidado. Às vezes, uma pessoa da sua família fala, talvez até sem intenção de te magoar e acaba te magoando. Por isso, é importante você sempre abrir o jogo. Quando a pessoa vem e fala assim, olha, mas está estudando um tempão, não passa. Eu falo assim, deixa eu te explicar. Isso que você falou me magoa demais e acaba me desestimulando e me tira do meu objetivo. Eu preciso de ajuda e a ajuda pode ser, talvez, um dia em que você esteja muito querendo dizer isso pra mim, você guardar essa informação pra si. Não externar. E quando eu falar com você sobre isso, você tentar uma abordagem de outra forma. Você precisa falar sobre seus sentimentos quando as pessoas chegam pra você e falam o que elas estão pensando. Do tipo, ó, não vai passar, para com isso, isso é tudo trambique. Tem que situar a pessoa. Fala, olha, em primeiro lugar, de onde você tirou essa informação. E aí, a pessoa não vai ter essa resposta. Aí você tem que dizer o que você está sentindo. Fala, veja, isso que você fala me magoa profundamente. Seria a mesma coisa que eu falar algo sobre o seu trabalho ou sobre a sua forma de conduzir a sua vida. Certo? Nem sempre seus amigos vão entender. Você vai ter um amigo dizendo pra você que você não é mais o mesmo, que você virou uma pessoa snob, que agora você só quer andar com seus amigos concurseiros. Você tem que dizer assim, cara, na verdade, eu não quero andar com ninguém. Eu quero, é primeiro, resolver esse aspecto. Depois que eu resolver esse aspecto, beleza, aí a gente pode tentar pensar se a minha situação volta àquilo que você achava que era uma normalidade. Porque pode ser que a pessoa goste muito de ficar com você, enquanto você, sei lá, está na mesma condição dela. Talvez você mule de condição, a pessoa olha pra você e fala, não é mais a mesma pessoa. E talvez você não quisesse ser mais a mesma pessoa. Por isso, resolveu mudar de vida. Entenda, você não depende dos seus amigos pra estudar. Aliás, aqui fica um conselho. Quando você for conversar com amigos que não são do segmento de estudo pra concurso público, não fale sobre isso. Eles não querem saber. Eles não querem saber. Guarde pra você isso aí. Lembra aquilo que eu falei? O estudo pra concurso é uma coisa solitária, certo? Se você fica o tempo todo falando sobre isso, vão achar que você é aquela pessoa snob, que é aquela pessoa chata, que só sabe falar do mesmo assunto. Fale sobre frivolidades, fale sobre besteira, continue sendo uma pessoa sociável. O grande erro que algumas pessoas cometem quando estão estudando pra concurso público é achar que você tem que ser um ser antissocial. Cara, nem o serviço público que é um malucão lá no meio. por que que seus amigos vão querer, certo? Não seja um ser antissocial. Seja uma pessoa normal. Tente equilibrar esses aspectos da vida. Não se compare. Não se compare. Já falei isso antes, mas isso é um tópico em separado. Você não pode se comparar às outras pessoas, do tipo, ó, o fulano lá até esses dias tava fazendo isso e agora passou. só eu que não passo? Quando você começa a se comparar à frase só eu que não passo é que começa a surgir. E aí te empurra pra diversas decisões erradas. Pular de curso em curso, comprar um monte de material desnecessário, tomar decisões precipitadas. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Então, não se compare. Você pode se comparar, talvez, consigo, consigo mesmo, de meses atrás. Então, pense assim. Como é que estava o seu nível de conhecimento há seis meses? Você sabia tanto quanto você sabe agora? Quantas questões você estava acertando? Porque aí você vai ter uma média boa pra você comparar. Você tem que comparar os seus resultados com os seus resultados e não com os resultados de outra pessoa. Quem vive a sua vida é você. Os outros não vivem a sua vida. Eles não têm suas dificuldades, eles não têm as suas facilidades, eles não moram na sua casa, eles não vivem com a sua família e eles não trabalham com o seu trabalho. Beleza? É sobre perseverar e ter um plano, não sobre jogar tudo para o alto. Esse tópico talvez seja um dos mais importantes. Muita gente pensa assim, cara, trabalhei até agora, então o que eu vou fazer? Eu tenho umas economias aqui reservadas, vou vender meu carro, vou pegar esse dinheiro todo e vou investir em estudo para concurso público e com certeza eu vou passar. Não faça isso. Por quê? Porque isso é mostrar que realmente você não tinha um plano. Quem tem um plano sabe de todos os riscos dele, inclusive do risco de a sua prova ser postergada por um ano, por dois anos, por três anos. O seu concurso praticamente sair do radar e voltar ao radar depois de sete anos, certo? Isso acontece muito pessoal do INSS que o diga. Então, fazer essa história de falar, cara, vou pegar todas as minhas economias, vou me mudar de cidade ou vou investir tudo em curso, cuidado meu, não é assim. Vai investindo lentamente, compra um curso aqui, assista a todo o curso, finalizou? Compra outro curso ou compra um material, um livro, certo? Faça isso, isso é ter um plano, é continuar estudando, certo? Mas não abandone a sua vida, não abandone o emprego que você tem, não abandone sua família, não abandone os amigos, não abandone uma rotina que você tem. Ajuste, não abandone. Por que eu digo isso? Como falei pra você, eu viajei o Brasil inteiro trabalhando em preparatórios e eu costumo falar aquilo que os preparatórios não falam pra você. Eles sempre trazem aquele exemplo de um cara que jogou tudo pro alto, vendeu tudo, investiu tudo e passou. Só que esse mesmo cara comeu o pão que o diabo amassou durante um tempão quando as economias acabaram. As economias acabaram, ninguém viu, a não ser ele, as economias acabarem. ninguém viu, a não ser ele, ele ter que procurar um trabalho muito diferente do trabalho que ele fazia antes pra poder se manter no lugar em que ele estava vivendo. Ninguém viu aquele cara que vendeu tudo, investiu em estudos, se decepcionou tão grandiosamente com os estudos que estava tendo naquele momento. Perdeu o dinheiro e voltou pra casa com uma mão na frente e a outra atrás, tendo que agora se encarar a família e falar eu apostei em uma coisa que não trouxe resultado nenhum e agora eu vou ter que começar tudo de novo. Ninguém traz esse relato pra você. Porque esse relato não vende. Esse relato não vende. Vamos lá, Pablo, mas você falando isso você não está dando um tiro no pé? Não. Por quê? Porque eu não tenho que vestir a camisa de um cursinho e sair falando assim, olha, é aqui, é aqui pra sustentar uma estrutura gigantesca. aliás, isso foi o que me fez sair desse universo. Ter que olhar pra uma pessoa que está te mandando mensagem falando assim, cara, estou pensando em pegar todo o meu dinheiro, pedir a minha demissão aqui e ficar estudando dois ou três anos sem parar. O que você acha? E eu falar em live, acho isso uma burrice porque você não sabe o dia de amanhã, não sabe se você vai precisar desse dinheiro, não sabe mesmo se você vai ser aprovado depois desse tempo todo. Então, a minha sugestão é, pra você que está pensando em jogar tudo por alto, não é questão de jogar tudo por alto, é questão de você usar a cabeça. Pablo, durante o meu dia eu não tenho muito mais do que 30 minutos pra estudar. Então, comece aí, cara. Comece onde você está com o tempo que você tem, com as ferramentas que você tem. Quando você for progredindo e você notar progresso, dê um passo adiante. Quando você for aprovado num concurso, pense, qual é o gap, o gap temporal, qual o intervalo de tempo que você tem até a nomeação. A nomeação é certa? A nomeação é incerta? Eu vou dar um exemplo pra você. pessoas que foram aprovadas no curso do Departamento Penitenciário Federal, popular DPEM. O cara foi aprovado e falou, bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir demissão porque afinal de contas eu vou ter que ir pro curso de formação, eu tenho todas as outras etapas. O cara, ele recebeu ali a informação de que ele foi aprovado, ele já chegou lá pro RH, falou, foi aprovado no concurso, vou ter que sair, lá, 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 lá. Beleza. Mas ele não contava com o fato, por exemplo, de o curso de formação atrasar. Ele pensou assim, cara, já vai começar daqui uns dias e eu vou receber meia pensão, então beleza. Vou pra lá. Só que daí atrasa. Atrasa um mês, atrasa dois meses. E aí? E a grana? Porque ele já gastou uma grana muito, muito poderosa fazendo os exames que ele tinha que fazer. É, ele gastou uma grana lá entregando etapa de exame médico. Às vezes, o cara pede demissão só quando sai o nomezinho ali que ele foi aprovado na prova objetiva. Ele não conta, por exemplo, com o teste físico, não conta que a etapa do exame médico pode reprovar. Eu vi candidato reprovado exame médico. Isso acontece. Por isso, tem que estar preparado em todos os sentidos. gente que cai no psico. E aí? O que é que você faz? Eu estou explicando isso pra você porque você tem que ter um plano. O plano é pensar em todas as etapas e não tomar decisões precipitadas. Você pode comprar curso, você pode assistir a um vídeo de motivação se for pra você se motivar, se você gostar de história. Entendeu? Você pode fazer qualquer coisa, mas não deixe de traçar um plano e observar todas as variáveis para que você possa se precaver. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe um like, deixe um comentário, compartilhe com o seu amigo que é concurseiro ou nas páginas de concurseiros que você segue. Tá bem? E se você quiser assistir a mais vídeos, você clica aqui pra se inscrever e atira as notificações. Existe muito conteúdo aqui dentro desse canal. Um abraço, até a próxima. Força, guerreiro!